Oi pessoal, vamos falar hoje sobre o Whey Protein. Então muita gente aqui eu sei que já ouviu falar sobre ele, sabe que é um suplemento de proteína, sabe que ele é oriundo do leite, mas não sabe especificamente da onde ele vem, de que forma ele surgiu, de que forma ele é feito, né? E quais tipos que tem? Então essas são informações primordiais, que é onde tudo começa. Então quando você vai a uma loja, a um supermercado, a uma farmácia comprar o Whey Protein, você vai olhar, vai ver as opções que existem, você vai ver daqui a pouco uma gama de produtos, vários potes. Então a gente entendendo o contexto inicial, fica mais fácil na hora da escolha, né? Então vamos lá. Antes de mais nada eu quero começar com essa questão da produção dele, da onde ele surgiu. Então ele é um derivado da produção de queijo, tá? Para fazer queijo se usa leite, obviamente, né? Então se usa em média 10 litros de leite para fazer 1 a 2 quilos de queijo. É muita coisa, né? É muito leite utilizado. Então se a gente pegar 10 litros de leite e fizer 1 quilo de queijo, vai sobrar 9 litros de líquido. Estes 9 litros de líquido são o soro do leite. Então o leite, ele é feito com dois grupos de proteínas. A gente tem a caseína e nós temos as proteínas do soro do leite. Que estão dentro do soro do leite, tá? Eu vou já comentar sobre isso. Então a caseína, ela é uma proteína que coagula. Então ela faz, ela se junta e forma a massa do queijo. Então o queijo nada mais é que a caseína coagulada. E o soro acaba sendo esse resíduo e tem as proteínas ali dentro. Essas proteínas do soro do leite, eles começaram em média, em cerca de 1970, a buscar alternativas para fazer o uso desse soro, né? Porque até então ele estava sendo descartado. E se acreditava ter alguma função positiva, mas ainda não se conhecia, pelo menos cientificamente falando, quais os benefícios. E aí então se descobriu a possibilidade e as vantagens dele em relação à saúde intestinal. Enfim, várias outras coisas em relação a isso, putrefação intestinal. Então ele se mostrou bastante benéfico e começou-se então a utilizar o produto de outra forma e não ser descartado. Porque no descarte ele acaba sendo poluente, porque ele não agrega ali, né? No ambiente onde ele estava sendo descartado. Então se descobriu que as proteínas que estão dentro do soro do leite se mostraram bastante benéficas em outras coisas também. Em relação à musculatura, em relação à saúde intestinal que eu comentei, em relação até à melhora de pressão arterial, de diabetes tipo 2. Então a gente tem hoje cada vez mais estudos mostrando os benefícios dessa proteína, que ela é pra mim fenomenal, tá? E aí então a gente tem o famoso whey protein, que é o nome popular que se dá as proteínas do soro do leite. Por que que eu falei que não é a mesma coisa de soro de leite? Porque muitas vezes eu ouço, ah, eu faço iogurte em casa e sobra o soro. E aí eu quero tomar esse soro como se fosse o whey. Posso? Não é a mesma coisa, tá? Ele tem proteína ali dentro? Sim, ele tem. Mas ele tem uma quantidade de lactose e gordura muito grande junto. Então o whey protein, que é o suplemento que a gente compra, a indústria ela pega esse soro que sobrou da produção de queijo, extrai a lactose excessiva, extrai a gordura excessiva e deixa um concentrado de proteínas. Então é diferente você comprar um produto que é um concentrado de proteínas com baixo teor de lactose e de gordura, ou você tomar o soro que ele tem proteínas, mas ele vai ter mais lactose do que proteínas. Parece cômico, né? Quando eu falo que o leite ele tem mais carboidratos do que proteínas, mas sim, se você for olhar a composição do leite, a composição dele em relação aos nutrientes, ele vai ter mais carboidratos que a lactose do que as proteínas. Então são diferentes essas duas questões, tá? São produtos diferentes, ainda que vá ter sim as proteínas, mas tem que ver se pra você é interessante ter essa quantidade de carboidratos mais elevado ou não. Não quer dizer que seja um problema, tá? Só tô falando que são coisas diferentes. Quando você quer um produto com mais proteínas, porque você quer enriquecer uma alimentação, uma refeição com proteínas, você precisa buscar fontes de proteínas mais aguçadas, né? Com mais proteínas, mais concentradas. E não que tenha mais carboidrato do que proteína, porque até você chegar na quantidade de proteína, você já excedeu de carboidrato, tá? Mas isso é outro assunto pra gente daqui a pouco comentar aqui. Certo? Então nada mais é que a proteína que tem dentro do soro do leite. Você consegue perceber esse soro, pra você ter uma ideia do que que é, caso nunca tenha visto produção de queijo, quando a gente compra o iogurte, que é o exemplo que eu dei de dar pra fazer em casa, que também a gente consegue visualizar, mas quando você compra aquele iogurte natural que tem aquele sorinho em cima, é o soro do leite. Ou então quando você compra, às vezes, algum queijo que tem o soro em volta, é esse soro mesmo. Só que a indústria, ela vai realmente pegar, tirar o excesso de lactose de gordura e vai tentar deixar um pouco mais concentrado a proteína dele. Certo? Então por isso também que a gente hoje vê tanto se relacionar o whey protein como uma alternativa de proteínas, pra quem não consegue consumir a proteína sólida normal ali, que a gente tem de ovos, carnes, né? Então o whey protein, ele entra como uma alternativa porque ele é oriundo de um alimento. Ele só foi manuseado pra tentar deixar ele um pouco mais puro, mas nada mais é que proteína alimentar, ok? Então, entendendo isso, a gente já sabe por que que ele é conhecido por ser um concentrado de proteínas e por que que ele é o oriundo do leite, porque ele realmente é derivado da composição do leite. Então o leite vai ter o whey protein, mas a quantidade é muito menor do que quando a gente tem um concentrado onde a gente coloca ali só as proteínas dele mesmo. E aí, partindo disso, nós temos três principais tipos. Nós temos concentrado, isolado e hidrolisado, certo? Vamos começar com o concentrado. Ele é um concentrado de proteínas. Então lembra que eu comentei agora há pouco que a indústria pega o soro do leite, concentra as proteínas e tira o excesso de lactose e o excesso de gordura? Esse vai ser o whey protein concentrado, também conhecido por WPC, tá ok? Então se você olhar, às vezes, WPC ou whey protein concentrado é a mesma coisa. E aí o que acontece? Esse é o primeiro leva, vamos dizer assim. É o primeiro que se tem da produção, então ele é o mais simples. Então ele também é o mais em conta, financeiramente falando. Ele vai ter resquícios de lactose. Então por mais que a indústria tire o excesso, sempre vai ficar ali um resquício. Então esse resquício pode mudar a quantidade, ele não tem um padrão, tá? Normalmente a gente tem como uma referência adequada, uma referência boa, quando o produto ele tem 80% dele é proteína e 20% ou menos são outros nutrientes. Pode ser de carboidrato e gordura. Gordura normalmente ela vai ficar bem baixa, é uma grama por dose, é bem baixinha. Então quase sempre vai ser proteína e carboidrato, tá? Então quanto mais você tiver de proteína e menos tiver de carboidrato, normalmente melhor o produto é. Sabendo então que o concentrado vai ter lactose na composição, ok? Tem algumas empresas hoje colocando enzimas junto, enzima digestiva, a lactase, no whey protein concentrado. Em alguns casos, em relação à digestibilidade, para quem é sensível à lactose, até pode funcionar, tá? Mas eu particularmente confio mais para quem é sensível a pegar o formato sem lactose, que é o próximo que a gente vai comentar, tá? Mas se você quiser, se você encontrar e quiser experimentar um concentrado com enzima lactase, experimente, não tem problema nenhum, só veja em relação a desconforto gástrico, né? Se tem algum tipo de azia, gases, enfim, digestão mesmo. Porque se tiver, às vezes, aquele concentrado de carboidratos da lactose, pode não ser adequado para você. Por mais que ele tenha enzima, às vezes a quantidade de enzima não deu conta de digerir toda a lactose que estava ali. Por isso que acaba fazendo mal igual para quem é mais sensível, tá? Então, mas só para você saber que existe essa possibilidade. Então, whey protein concentrado vai ter lactose na composição, podendo variar se tem mais ou menos lactose. Vai depender do produto, mas ele sempre vai ter. Segunda instância, whey protein isolado. WPI. WPI é o que a gente mais vê o logo na frente. Então, isolado, eles pegam esse concentrado que eu comentei e retiram ainda mais a lactose. Então, a maioria deles consideram não ter lactose. Eu, particularmente, se a pessoa é bem intolerante à lactose, eu não prescrevo nem esse, tá? Por quê? Porque por mais que ele tirou o excesso, pode ainda ter algum resquício na própria molécula, né? Na própria estrutura do produto. Então, ele até tirou ali aquele excesso que tinha, mas pode ter resquícios. E para quem é intolerante, o resquício já é um problema. Mas a maioria das pessoas toleram super bem o whey protein isolado. Então, a gente pode considerar ele que é quase isento de lactose. E aí, ele vai ter um pouco mais de proteína na composição. Então, ele já começa a ser um pouco mais nobre, elevando um pouco o custo dele, tá? A diferença entre o concentrado e o isolado é essa. É a questão da lactose estar presente e o outro praticamente não. Então, a gente pode até considerar nulo, certo? E aí, em terceiro lugar, a gente tem o hidrolisado, WPH. O hidrolisado, ele é o isolado, que é sem lactose, só que ele passou por um processo de digestão. Então, ele é pré-digerido. Então, ele foi digerido na indústria, né? Obviamente. E aí, ele vai já entrar no nosso organismo em frações menores, que vão ser rapidamente metabolizados. Em relação a estudos para benefícios da saúde como um todo, o hidrolisado, ele é o que mais tem suas vantagens pelas estruturas de proteínas que ele compõe devido a essa hidrolis, devido a essa quebra das partículas. Mas, ele é muito mais caro. E aí, muita gente não consegue consumir com periodicidade, porque ele realmente fica inviável a longo prazo. Então, ele tem a vantagem de ser mais confortável em relação à digestão. Então, as pessoas que, às vezes, têm intolerâncias, né? Às vezes, qualquer coisa parece que estufa, passa mal. Então, ele é, sim, uma possibilidade. Além disso, ele tem bastante estudo vinculando com vários benefícios da saúde. Mas, ele acaba se tornando realmente mais caro. E o sabor, às vezes, também é mais sem graça. As pessoas não gostam muito. Mas, ele é justamente sem graça, porque ele tem muito baixo carboidrato. Por isso que ele não é gostoso. Quanto mais carboidrato tem, a tendência é ser mais gostoso. E o que a gente vê hoje a indústria fazendo? Misturando os três. Ou misturando dois. Porque daí você tem as propriedades de um hidrolisado. Hidrolisado, mas com o custo junto, embutido ali de um concentrado isolado junto, né? Ou só o isolado hidrolisado, porque daí você tem um produto com baixo teor de lactose. Porque o hidrolisado e o isolado são com baixo teor de lactose. E aí, você tem junto os benefícios do hidrolisado que eu comentei. Sem deixar ele tão caro. Então, a gente tem hoje essa questão do 3W, que são os três tipos de whey. Ou então, 2W, que é normalmente dois tipos. Então, a gente tem muito hoje concentrado, isolado e hidrolisado juntos. Ou então, isolado e hidrolisado. São os mais comuns que a gente vê no mercado. Claro que além desses, eles sozinhos, né? Mais isolado e concentrado do que hidrolisado. Mas a gente ainda assim encontra de forma individual. Então, qual vai ser o melhor pra você? Vai depender da tua estratégia. Se você é intolerante, se você não é. Se você tá preocupado com uma questão de carboidrato, se não está. Então, ai, tô começando a fazer uso. Não tenho intolerância nenhuma. Eu só quero enriquecer a minha dieta, porque ela tá muito precária. E eu preciso, enfim, melhorar até a minha composição corporal. Ganhar um pouco de peso, porque eu tô sem massa muscular. Enfim, N motivos. Você pode começar com concentrado. Se conseguir, versões que tiverem baixo teor de carboidrato, melhor. Qual é a minha indicação, normalmente, em relação à escolha? Veja, na tabela nutricional, a dose. Então, em média, uma dose de 30 gramas. Eu gosto de produtos que tenham, no máximo, 8 gramas de carboidratos a cada 30 de produto. Se for umas 6 gramas, ainda melhor. Sendo concentrado e isolado, daí ela vai ter 2 gramas de carboidrato, no máximo, 3. Mas, normalmente, ela fica em média de 2 gramas de carboidrato a cada 30 de produto nos isolados. E o concentrado, entre 6 e, no máximo, 8. Eu acho que, ainda assim, você tá com vantagem. Então, eu espero que agora, além de saber que ele é um suplemento proteico, você ainda consiga entender um pouquinho mais do processo de produção dele. E ainda mais em relação aos 3 tipos na hora da escolha. Se você tiver hábito de usar e quiser comentar aqui qual que você usa e se você se sente bem com ele, como é a tua experiência com o uso, eu vou adorar saber. Eu sou fã número 1 de whey. Você vai ver que tem vários vídeos aqui no canal. Tem até uma playlist específica de whey protein. Porque, realmente, eu acho extremamente benéfico, não só em relação à saúde, né? Mas pela praticidade, por ser um doce dentro da dieta. Então, a gente tem vários motivos pra fazer uso. Tá certo? Então, comenta aqui embaixo a tua experiência. E voltamos a falar sobre isso em breve.